Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria e hoje eu venho com a proposta de tema Ele sofre por mim, ela sofre por mim, ele chora por nós, ela chora por nós, então o tema é esse Ele e ela sofre por mim, chora por nós, vamos ver Escolha um dos decks, tá? Aqui é o baralho comum, aqui o baralho cigano e aqui o tarô Vou dar um tempo pra vocês pensarem, pensem na pessoa em questão Que vocês tiveram ela, um relacionamento, e a gente vai descobrir se essa pessoa chora por você Já chorou, sofre por você, já sofreu, enfim, como é que tá a situação dessa pessoa atualmente, tá bom? Pra você que se identificou com o baralho comum Ela sofre por mim, ele sofre por mim Ela chora por mim, por nós, ele chora por nós, vamos ver Trabalhando aqui com o baralho comum Aquele baralho tão conhecido, né? Que também, gente, é mágico, tá? Um dos motivos que às vezes sai confusão, né? Pra quem joga Joga leigamente Ok Bom Aqui com certeza, tá gente? Essa pessoa sofre muito por você, chora muito por você É uma pessoa que reconhece que errou Já pensou em como se reaproximar Mas ainda tá se sentindo muito sem graça, sem jeito E é interessante você, no papel de saber que essa pessoa sim, chora por você Sofre por você Dá uma Dá uma espécie de Acalmada nos ânimos De trégua pra essa pessoa Porque com isso, ele e ela se aproximam de você E com isso, a relação Tome um rumo De importância De reconhecimento, de perdão, tá bom? Aqui a resposta é sim Essa pessoa chora e sofre por você E não é pouco, ok? É algo que ele e ela Alimenta muito E vive perturbadamente mesmo Por conta dessa situação, ok? Pra quem se identificou Com o baralho cigano Ele e ela Chora por mim Ele e ela Sofre por nós Pela nossa situação Pelo que acontece com a gente Pra você que se identificou Com o baralho cigano Fechou com a carta do sentimento Olha só Nossa Uau Aqui Sabe quando a pessoa Ela Aqui me parece que teve um acordo, né? Vamos ficar amigo Eu gosto de você Vamos ficar amigo E a pessoa Tá bom, vamos ficar amigo Mas sabe aquele sentimento De perda De necessidade de ti Aqui me vem uma pessoa Que falou que entendeu O teu caso Ou você Até falou Pode ser também Da tua parte Você falou que entendeu Ele e ela Mas sabe quando a pessoa Diz, ok Eu aceito esse acordo Mas mentira Fica Curiando Fica procurando saber Fica procurando Ficar em cima Pra acompanhar Como é que anda a situação Como é que tá O desenvolver Não quer te ver com ninguém Tem ciúmes extremos Então essa pessoa Ela sofre muito Ela pensa muita coisa Ela teme muito Te ver com outro É também da tua parte Mas aqui O que que aconteceu Um falso acordo, né? Então vocês precisam Realmente colocar o coração É Em evidência Explanar realmente O que vocês realmente Querem com essa pessoa Pra poder fluir Fingir que tá tudo bem Fingir um acordo Fingir um Ah Segue tua vida Que eu vou seguir a minha Ser feliz E se gostando, né? Ambos querendo um Estar com o outro É complicado Tá bom? Então aqui me fala Que Essa pessoa sofre Muito, tá? Com essa distância Com essa falsa amizade Tá bom? É Já ficou muito triste Né? Já chegou A Porque o sofrimento Dessa pessoa Esse choro Dessa pessoa Não é um choro Exatamente Externo É um choro interno É aquele choro Que Sabe quando a gente Engole Engole o orgulho Engole Aliás Engole, né? Fica sendo orgulhoso Etc Pronto É isso que vem aqui Da pessoa Mas em ambas Em ambas as perguntas É um sim Tá? Mas sendo que a forma Como essa pessoa chorou E chora É Preocupada É Ansiosa Ansiosa É nervoso Nervosa Tá bom? Muitas das vezes Você vai conversar com essa pessoa Essa pessoa vai te destratar Vai te tratar com certa Um certa É Sem querer Vai te deixar É um pouco Confuso É Sem jeito Vai te destratar Ok? Vai te desdenhar Entre aspas É porque ele pegou alguma coisa Ela pegou alguma coisa Que não gostou É Ficou sabendo Por outras pessoas Por outras fontes Então aqui tá bem complicado Mas aqui é um sim Tá? Não é aquele choro De lágrimas Não é aquele choro Meu Deus do céu Igual o número um Né? Aquele sofrimento É que ele alimenta Que ela alimenta Mas é sim Uma situação Que impacta muito ele Ela E trava muito ele Ela Tá bom? Aqui é aquele Aquele Essa pessoa aqui do dois É aquele tipo de pessoa Que Vai concordar Com o que você propô Né? Mas tudo uma farsa Tá bom? Gosta muito de você Tem muitos ciúmes É uma relação também Bastante complicada Porque aqui São pessoas que não pensam direito Tá? É... Age muito por impulso E parece que até que foi isso Que fez a relação É... Ficar estranha Né? Mas sim Tá? Do jeito dele Do jeito dela Mas sim Ele chora por você Ela já chorou É... Já sofreu Sofre Tá bom? Hoje tá procurando É... Só te acompanhar Ok? Mas isso já aconteceu sim De vez em quando Vem aquela Aquela melancolia Né? Aquela meio que Deprê Tá? Então sim Parabéns pra quem se identificou Com a energia Do baralho cigano Ele Ela Chora por mim Ele Ela Sofre por nós Ele Ela Chora por mim Ele Ela Sofre por nós Gente me perdoe Qualquer barulho externo Tá? Opa Pra quem se identificou Com o tarô Né? Vamos ver Até agora São pessoas bem Né? Envolvidas Ok Ok Olha só Bom Essa pessoa aqui É... Já sofreu muito É... Mas Entendeu que Há situações Que Precisam passar Né? E que precisam ser Trabalhadas Em prol De uma melhoria Pra amanhã Né? É uma pessoa Que óbvio Ainda carrega Uma energia De Poderia ter Feito mais Poderia ter Entendido melhor você Poderia também ter É... Se dedicado mais Sofreu já muito É... Lembra bastante De você Tá? Mas essa pessoa Já sofreu muito É... Já chorou muito Mas hoje Ele e ela Se permitiu É... Se ver Crescer É... Amadurecer Com tudo isso Que passou Tá bom? Então aqui me diz O seguinte É... Essa pessoa Né? Ele e ela Chora por você Sofre por você Já Isso já aconteceu Hoje não Hoje é uma pessoa Que quer realmente É... Buscar a sua melhor A sua autonomia Tá? O seu reconhecimento É... Tanto como pessoa Quanto também Como indivíduo Na terra Tá? Pessoal no sentido De ele pra ele mesmo Pessoal Né? Como também Pra... Pra os... As situações Que ele se coloca Trabalho É... Serviço Comunitário Enfim É... Ambiente social Então é isso Hoje não mais Né? Mas no passado Muito E... E é isso Mas é uma pessoa Que... É... Te respeita muito Te admira muito Também Você o fez A fez sofrer bastante Mas ao mesmo tempo Você é uma espécie De inspiração Pra ele Pra ela Tá bom? Então sim Aqui Tá pro passado Mas sim Tá? Essa pessoa já chorou muito Já sofreu muito É... Muitos aqui também Já foi mais intenso O envolvimento com essa pessoa Né? Hoje tá mais tranquilo Mas queria saber Então é isso É um sim Voltado pro passado Tá bom, gente? Gente, agradeço As visualizações Agradeço aos novos inscritos Aos inscritos antigos De verdade Muita gratidão Para atendimento personalizado Do qual tu Vai ter um tempo comigo É você que vai escolher as perguntas É só entrar em contato Comigo no meu e-mail Ou vai lá na minha página No Facebook Curtam, gente Olá Rosa Consultoria no Facebook Porque sempre que posso Eu tô postando por lá Algo, tá? E também respondo por lá Por lá Se tu já quiser ter o atendimento Certinho comigo Sem precisar esperar Tanto Perfeito Vai aqui Na descrição De qualquer um dos meus vídeos Clica lá Meu blog A direita tá explicando Exatamente como adquirir O meu atendimento Então É isso, gente Espero que tenham gostado É... Coloquem cada mensagem Que vocês pegam É... Absorva, né? Filtre que é interessante Pra você E aprendam com elas Tá bom, gente? Gratidão a todos Até Tchau Tchau Tchau